De volta com o Jornal da Manhã, Pathy Abreu está de volta aqui para a gente falar mais um pouco sobre o Vitória, que continua na zona de rebaixamento, né Pathy? Continua, apesar do empate de ontem, viu, Taíque? Bom dia para você de casa, voltando aqui, está tomando aquele cafezinho esperando, né, as notícias do esporte. Então vamos lá. Uma vitória, gente, tiraria o rubro negro da zona de rebaixamento, mas o empate contra o Botafogo, pelaquela situação toda do jogo de ontem, acabou não sendo tão ruim assim não, viu? A defesa voltou a errar muito. Nosso amigo Eduardo Oliveira acompanhou tudo o jogo de ontem e conta agora como foi. O jogo em que o Vitória teve que correr atrás do prejuízo, os dois gols do Botafogo no primeiro tempo saíram aqui, da lateral do campo. Cruzamento na área, erro de marcação. No primeiro lance, Bruno Silva aproveitou o erro de Thalisson e marcou. Gol! O do Botafogo, Bruno Silva! No segundo, o Thalisson encerrou novamente na marcação, deixou o Bruno Silva sozinho, ele aproveitou o rebote do goleiro e fez o segundo. O do Botafogo, o do Botafogo, de novo, o Bruno Silva! O Vitória teve que tentar se recuperar durante o segundo tempo. David avançou, tocou para Gabriel Xavier e fez o primeiro do rubro negro. Gol! O do Vitória! No comecinho do segundo tempo, o Vitória diminui 4 minutos e Gabriel Xavier põe a bola na rede. Aí o Vitória foi mudando aos poucos. Entrou o Iago, recém-contratado. Entrou o André Lima, o atacante. Foi dele o passe para o gol de Chiesa. Fez o passe rasteirinho, chegou brigando, André Silva sobrou para ele, fez o chute, o vizinho! Gol! O do Vitória! 2 a 2 e o time ainda continua na zona de rebaixamento. A gente queria vencer a partida, queríamos somar os 3 pontos porque a gente tinha quase certeza que ganhando, eu acho que a gente conseguiria sair da zona de rebaixamento, mas com as circunstâncias do jogo, tomamos dois gols no primeiro tempo e o que importa é que a gente teve a reação. A gente jogou junto, ajudamos os companheiros e no segundo tempo conseguimos a reação, conseguimos empatar o jogo. Então acho que foi um resultado muito bom para nós. O próximo jogo do Vitória agora é no final de semana contra o Esporte, lá em Recife. Eduardo Oliveira, para o Jornal da Manhã. Valeu, Eduardo! Teve erro no jogo de ontem? Teve! Alexandre Galo, técnico, viu? Viu, claro! E pediu paciência e tempo para conseguir dar aquela arrumada no time. Vamos ver o que o Galo falou. A gente tem cobrado essa questão do erro zero e o mais importante é que eles estão se cobrando entre eles, porque esse nível de competição, se você errar, é fatal. Hoje nós tivemos uma experiência muito grande em relação a isso.